Fala aí meus amigos do Içoda Santos Debate, tudo em ordem, tudo certo? Deixa eu falar pra vocês o time do Santos que pega a portuguesa domingo. O Santos ainda não encerrou a preparação, né? Ainda tem o treino desse sábado de manhã, mas na verdade a parte tática e técnica já foi definida pelo técnico Fábio Cariri. Um Santos com Juliano no banco, um Santos com Casares entre os titulares, um Santos que eu vou falar aqui, eu quero muito o teu comentário pra ajudar aqui no engajamento do canal. O teu like, a tua inscrição aqui no Içoda Santos Debate, já passamos, ultrapassamos 15.300 inscritos. Nossa meta é 20 mil inscritos, porque o grupo Içoda Santos tem uma novidade pra vocês no Brasileirão da Série B. Não tô falando, ah, novidade, vai mostrar com imagem, não, é tudo diferente do que você já viu aqui no YouTube, tá? Então, vem com a gente, é o seguinte, ah, não posso deixar de lembrar vocês do sorteio da camisa do Santos, né? Dia 20 de março, então você vai lá no nosso Instagram, o arroba e só da Santos e segue as instruções do post fixado, hein? Tá chegando a hora, camisa oficial do peixe. Olha lá, o time, João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim e Rainer na esquerda, Schmidt, Pituca, Casares, Otero, Furti e Guilherme. Este é o Santos, com Pedrinho no banco, com Morelos no banco, com Juliano no banco, com Gabriel Brasão no banco. O Santos, inclusive, treinou o pênaltis, porque há a possibilidade, o Santos tem a segunda melhor campanha do Paulista e a vantagem é o quê? Jogar com o mando de jogo, né? Com o mando na Vila Belmiro, ou poderia ser em outro estádio, mas o mando é do Santos. Essa é a única vantagem, empatou é pênaltis. E aí, meus amigos, em pênaltis não tem favoritos. Então, o Santos trabalhou, treinou, penalidades máximas. Pô, o que me disseram é que o Brasão é catador de pênaltis mesmo, hein? O moleque agarra pênaltis pra caramba, hein? Vamos ver quando ele tiver a oportunidade, já que o Carilli falou que o João Paulo vai ser titular até o fim do Paulista. Quando tiver o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o Campeonato Longo, com 38 rodadas, se o Brasão vai ter mesmo, vai adquirir ritmo de jogo, vai mostrar pra gente uma entrega que ele mesmo, né? Deixou, pontuou, que pode fazer. O Brasão, na apresentação dele, essa semana, ele deixou a assinatura dele. Sou pegador de pênaltis, sei jogar com os pés, gosto do X1, ou seja, de sair pra cima do atacante, ou de quem estiver finalizando, né? A gente não pode menosprezar também as qualidades do João Paulo, embora ambos tenham defeitos, tanto o Brasão quanto o João Paulo, né? Defeitos não, é dificuldades em alguns fundamentos, essa é a verdade. Mas que aumenta a disputa, aumenta, a gente já comentou sobre isso aqui, tá? Então é um time do Santos que o Carilli trabalhou e trabalhou os pênaltis, só que, cara, eu vejo assim, treino de pênaltis. Cara, você treinar falta é uma coisa, você começa a acertar teu pé na bola, pra ver se a bola vai bater no trinco lá ou não, se a bola vai mais por baixo, se ela perde força e cai de repente pra enganar o goleiro, como é que você tira da barreira, o treinamento de falta é uma coisa, né? Não tem o que simular no treinamento de falta. Você tá ali na posição, você coloca ele mais pra direita, mais central, mais pra esquerda, falta lateral, falta de longo à distância, de onde saem os tiros direto, as jogadas ensaiadas, aí tudo bem, você trabalha. Agora, pênalti, cara, como é que você vai treinar pênalti se o pênalti acontece depois de 90 minutos e com o estado físico dos jogadores já, né, perna pesada? Tem muito técnico europeu que não gosta de treinar pênalti, porque não dá pra você simular a atmosfera do jogo na hora da disputa de pênalti, que tem a torcida em cima, né, tua perna tá pesada, tua cabeça pensa, às vezes, teu corpo não vai, tem o nervosismo, tem a responsabilidade, mas cada técnico, com o seu costume, né, que tem que treinar, tem que treinar, que tem que pensar nessa possibilidade, tem que pensar, obviamente, porque há essa possibilidade. A portuguesa não é um time bubo, apesar de ter somado só 10 pontos, de ter gente falando um pouquinho demais lá, né, falando que o torcedor do Santos reclamou do jogo no domingo à noite, 8 e 15 da noite, porque são todos velhos, né, olha o etarismo aí, são todos velhos, que o pessoal vai estar dormindo, que não vai aguentar, que vai dormir no jogo. Teve gente que falou isso, eu não vou, né, dar palanque pra esse tipo de gente aqui, mas teve gente que falou, só você procurar nas redes sociais aí que você vai ver. Eu acredito muito mais no Santos na força e na potência do Santos contra a portuguesa, né, mas o que tem que treinar na pênalti, tem que pensar na possibilidade dos pênaltis, tem que pensar. O que eu entendo é que o Carilli, ele montou um time, essa escalação do Santos, que deve ter o Juliano em algum momento da partida, mesmo o Carilli tendo dito que ele só pode jogar, atuar por 25 minutos, lá pro Marcão do Varanda Futebol Debate, que ele ficou no banco porque ele quis voltar a sentir aquele clima, aquela atmosfera de Vila Belmiro, de jogo e tal. O Juliano é experiente, 33 anos, já rodou pra caramba, o cara aqui não precisa disso, né, quer sentir isso, não precisa ir pro banco se não vai ser aproveitado, mas pediu pra ir pro banco. A questão do Juliano é uma questão a ser debatida, a gente pesquisar um pouquinho mais, mas eu espero que ele, quando entre, ele entre já pra dar aquela qualidade que ele costuma dar. Então, pra mim, o time do Santos tá montado pra vencer o jogo. A atitude é o que eu vou cobrar do Santos no domingo à noite, a gente vai tá lá na Vila Belmiro. A gente vai cobrar atitude, a gente vai cobrar comprometimento, a gente vai cobrar verticalidade e um time ofensivo. O que eu não vou admitir é um time cometendo erros bobos, como o senhor Felipe Jantão cometeu contra a Inter de Nimeira, é um time cometendo erros bobos de fundamento, é um time sem uma postura firme, defensiva, e alternativas pra atacar a portuguesa, porque o primeiro tempo da Vila Belmiro vai ser fundamental pra definir pra onde o Santos vai contra a portuguesa. É o primeiro tempo quem vai ditar o ritmo do restante do jogo. Rafa, você tá falando besteira, tá falando merda aí, que isso, primeiro tempo. A contra a Inter, o Santos virou, tá bom. Mas é um jogo de mata, meu amigo. A atmosfera é diferente. A experiência que eu tenho e que eu vi já nesse futebol não é muito agradável. Você tem que liquidar a fatura no primeiro tempo. Vamos pegar como exemplo o Palmeiras, campeão das duas últimas edições do Campeonato Paulista. Palmeiras em toda a partida, olha só, toda a partida decisiva a que valia a classificação ou título, o Palmeiras liquidou a fatura no primeiro tempo. Depois você administra. E administra com inteligência, não recuando. Administra atacando, verticalizando. Então é isso que eu vou estar lá pra cobrar do Santos, do Caribe. Esse tipo de postura e atitude que o time mostrou em muitas das partidas na fase de grupos. E tem que mostrar agora. A escalação do Santos eu gostei. Gostei demais. Demais. Óbvio que eu queria o Juliano, mas se ele não tem condições, vai o Casares. Que ele entre no ritmo. É um jogador de velocidade. Talvez o gol que ele tenha feito contra a Inter de Limeira dê uma quebrada, né? Que deixa ir pra cima. Assim eu espero. Assim você espera, né? Um Santos vertical, um Santos agradando o torcedor, vencendo, né? Com atitude. Às vezes não precisa nem jogar bonito, rapaziada. Vencendo com atitude, com postura, com inteligência. Já tá legal. Concordam comigo? Tô vendo o comentário de vocês aí. Um abraço. Valeu. Tchau.